E o resultado é isso aqui ó Música Saga vinte, vocês são profissionais das coisas Aquilo que eu falo sempre é disciplina, tá bom? Foda-se no pão Por isso que as coisas estão começando a acontecer, tá bom? E outra coisa, troquem de roupa, que agora vocês são profissionais, e a primeira coisa é o quê? Entrevista na rádio. Obrigado, obrigado. Não, não precisa da minha cabeça, não precisa da minha cabeça. Tá bom, celular, vai. Se troca logo. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Agora eu vou profissão. Agora sim, olha. Eu vou aproveitar. A gente não quer ir. Segura aí, Juvenil. Segura, só para frente, só para frente. Eu não falo para os juvenil, eu falo para os juvenil. Nunca peguei um escopo. Vamos, gente, vamos. Vamos para o anúncio. Calma, tá com a vida. Ouvinte da Rádio Terra, 2 horas 13 minutos, comunidade de Venâncio. Fica ligado, daqui a pouquinho, aqui na programação da Rádio Terra FM, tem novidade, tem anúncio, tá chegando o reforço no time da Sueva. Tem gente boa pintando aí, cheirinho de título, boleiragem. Olha só, o time tá encorpando para ganhar título nesse ano de 2020. E fica ligado aqui na Terra FM. Vamos falar em qual idioma, pai? Vamos falar em qual idioma? Ah, vamos falar em português para entender, né? Primeiro, não vão falar besteira lá dentro. Vocês agora são jogadores profissionais da Sueva, tá? Pense bem o que vai falar, tá? Tá todo mundo escutando vocês ao vivo, então olha lá, hein? Não me decepcionem, hein? E para de andar assim, mas que, pô, virou profissional e ainda continua andando desse jeito aí. Parece que tá com hemorróida, pai? Não, não, não. Ô, Didi, vamos falar em português aí, porque na rádio não tem agenda, né? Não tá, é verdade. Ah, mas que balaca desse louco ali, hein? Isso não pode ser jogador, né? É raro. É raro. É raro. Professor Daniel, tá ao vivo ou não? Pode entrar? Não, pode entrar. O que que seria para vocês? Olha os jogadores aí. Ah, jogadores aí. Ah, jogadores aí. Ah, jogadores aí, beleza. E aí? Como é que tá? Tranquilo? É um prazer me conhecer, pô. Ô, parceiro. E aí? Prazer em me conhecer também. Tá bom. Fica à vontade aí, né? Pô. Pô. Obrigado. Não muito. Tá à vontade? A gente fica dentro de rádio. Ah, é? É rádio. É rádio. Tem um café, alguma coisa aí? Não. Não, não tem nada ali, velho. 2 horas 17 minutos, TRFM. Vamos agora falar de esportes aqui na nossa programação. Temos a presença do supervisor da sua Eveliel Rames. Terminou o mistério, Eliel. Anunciados os dois novos reforços da equipe de Venos de Aires. Como é que foi a negociação pra chegar a concretizar a chegada do Didi e do Boleiro? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Terra. É com grande satisfação que hoje chegamos aqui pra anunciar de concreto os dois novos reforços da sua Eveliel Rames. Estão chegando com um grande estilo pra buscar títulos desse ano. Muito bem. Estilo? Estilo. Me conta aí, Boleiro. Como é que foi pra chegar a fechar o acordo com a Soeva? Cifras milionárias? Enfim, como é que foi esse acerto? Boa tarde. 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 É uma alegria imensa pra gente estar fazendo parte de um clube do tamanho da Soeva. Um clube muito grande e respeitado no meio do futsal. Então, o empresário tentou várias vezes a contratação, o contato. É muito difícil. É muito time querendo me contratar. Nossa. Nossa contratar. Então, por que que eu estou falando agora? Desculpa. Aí a gente conheceu a estrutura da Soeva. Conheceu o clube e a gente sentei com o empresário, assessoria e tudo mais. E eu vi que a Soeva era a melhor pra mim. Então, hoje graças a Deus estou aqui e venho pra fazer muitos gols, dar muitos títulos e fazer o que você fazia que é dar show, né? O projeto motivou pra chegar e fechar com a Soeva? Claro, claro. A gente teve muita motivação aí. O empresário veio com uma proposta muito boa. A gente até achou que nosso passe, o meu pelo menos, teria um valor maior. Mas pro nosso futebol a gente... É que ele não tem a panturrilha, sabe? Daí o passe é um pouco mais fraco. Ah, sim. Não chega lá. É piadista também. Bom, Rémi, agora o torcedor está na expectativa, está na esperança de ver vocês dois em quadra. O que que o torcedor pode esperar? O estilo de jogo de vocês dois? Ah, então, eu vim pra dar muitas alegrias, conquistar títulos como o nosso diretor Elial falou aí, né? Cara, ele pode esperar de mim e o que eu faço é natural, né? É gol, né? Gol e a parede monstra, né, pessoal? A gente vê aí um boleiro com um bom corte físico pra... Pra enfrentar o futsal, o estilo gaúcho. Mas te preocupa de a chegada do zagueirão aí, pelo porte físico? Não, não, até porque vai ser difícil o zagueiro me encontrar, me achar. Eu sou muito veloz. Muito veloz. É impressionante a minha velocidade. Os caras até no antigo time eles me chamavam de papo alegre, porque era muito rápido. Então até o zagueiro pensar, alguém pensar ali, já concluir. Pode ir. Ah, tá. Beleza. A torcida tá na expectativa aí pra ver vocês em quadra. A febre amarela tá ansiosa pra ver essa dupla jogar. Mas tem sempre aquela preocupação com o jogador novo que chega, que pode estar quebrando a noite, com preocupação extra-quadra. Isso vai ser uma dor de cabeça pra torcida ou vocês são tranquilos? Não, não, eu tô bem focado no objetivo aí, né? A gente veio com o objetivo aí de jogar, conquistar títulos, fazer história aqui na Soeva, né? Que pra nós é muito importante ter o nosso nome marcado aí na Soeva, né? E não, eu tô com a alimentação aí bem regrada, né? A brócolis, mamão, tomando muita água. É, e nada de noite, nada de bebida aí. 100% focado aí em fazer gol, né? E no teu caso aí de... Não, a gente tá focado com certeza, assim como o meu companheiro boleiro falou aí. Tem aquela velha frase, né? Que muitos jogadores falam aí, jogadores da Bohemia aí, falam que time que não bebe não ganha. Mas a gente nunca foi desse lado aí, a gente nunca quebrou na noite. Não, sempre foi focado. Sempre focado. Profissionalismo. Estamos tranquilos. É isso, assim como a Soeva... A gente confia na Soeva, a Soeva vai confiar na gente, né? Bom, a Soeva já tem grandes nomes aí no plantel. Valdin, Keké, Vinescola, Boni. Isso, isso, isso. Então, como é que vai ser pra disputa por posição? Vocês já chegam com a missão de ser titular? Qual é que é a... É, agora a gente tem que ver como é que vai ficar o diretor da situação do Keké, porque eu sou o 10, né? Sim, sim. Então daí acho que é só... Mas ele sabe, né? Também, ele respeita... Eu tenho um grande respeito pelo Keké, né? Um grande pivô e o cara tem história no futsal, mas não tem, né? A 10 já nasceu comigo. Acho que balançou o vestiário quando foram anunciadas as contratações de vocês. Acredito que sim, acredito que sim. Até porque, né? O Valdin vai ter que bancar agora, né? Pra mim. Sim. Mas... Não vai ter... Acho que não vai ter conflito aí. Eles sabem que é a nossa... É... A gente tá unido no... A gente tá unido no mesmo objetivo, né? É isso. Mesmo objetivo. Que é conquistar títulos pela sua época. Eles vão ter um momento deles também. Então... Acontece. É de futebol. É de futebol. Jogadores experientes vão entender, com certeza. Eu quero mandar um... Tá, então... 2 horas e 24 minutos. Ele é o cara. Cara, obrigado pela tua presença aqui. Com certeza vamos ter um grande trabalho aí pela frente. A torcida vai ficar orgulhosa. Com certeza. Nós, mais uma vez, agradecemos o espaço que a Rádio Terra está dando pra nós aqui da sua app. Com certeza os fluxos vão ser colhidos daqui pra frente. Muito bem. 2 horas e 24 minutos. Vamos com um assunto importante. Vamos com um assunto de verdade aí pra trazer música aqui na nossa programação. Posso pedir uma música? Pode, pode, claro. Com Raça Negra aí. Raça Negra, claro. Na sequência... Pô, hein. Pagamos uma entrevista aí, Didi. Pagamos isso aí. Eles não podem ficar uma vezinha sem causar, né? Sem falar uma besteirinha, um negocinho, né? Foi show de bola. Ah, foi boa entrevista, né? Não, mas às vezes você fala demais, cara. Eu? É, aí o outro teve que tirar o teu microfone. Que ponto chegou. Eu... O ponto que a gente chega, que o boleiro tem que tirar o microfone de você é porque tá tudo lascado, né? Não, cara é emocionado, né? Eu tô emocionando aí, Didi. Ah, mas... Eu não quero ter entrevista, eu não quero ter entrevista. Tá, tá, chega. Esquece isso. Menino, na hora seguinte, eu vou resolver uns problemas aqui na cidade, vocês vão pro treino, eu vou pra lá e vocês vão pra cá, tá? E não vai chegar atrasado, hein? Não, não. Nunca se esqueça, agora vocês são profissionais, pelo amor de Deus. Bem que na rádio ali na hora da entrevista nem parecia, mas tudo bem. Ah, tu também tá louco, bem emocionado, né? Ah, eu? Que emocionado. Ei, Didi. Como vai? Seguinte, se a gente pega, vamos dar uma volta lá pro centro da cidade, ver se o pessoal reconhece a gente, né? Ah, eu vou conhecer com certeza. Claro, pô, todo mundo ouviu a rádio, agora os profita só é, agora a gente é profissional, né? Claro, vamos pro centro da cidade lá e daí acho que o pessoal vai reconhecer a gente. Depois vamos numa loja de carro, ver uns carros, umas coisas aí. Carro bobeiro. Vai dar uma passada, né? Vai dar uma passada, sempre. Bora. Pô, é muito bom ser jogador profissional, né? É bom. Mas tá num time que nem a Soeva, né? Aqui na Soeva a gente joga, gente. Pô, tá louco, né, cara? Jogador novo, o cara é profissional, né? Jogador novo, chegando na cidade. Nós aqui, ó. Nós dois. Vamos, 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 vamos. Ô Didi, tá muito estranho isso, cara. Pois é, Marinho. A gente tá andando, andando, ninguém parou pra pedir uma foto, um autógrafo, sei que ia dar uma gritaria. Achei que tinha... Ó o jogador, ó o jogador, ó o Didi, o boleiro. Pois é, tá estranho isso ainda, velho. Pô, vamos andar mais um pouco, vamos andar mais um pouco. É, mais uma carinha, né? Mais uma carinha. Agora a gente é profiente. Pô, profissional. Agora também. Agora, ó. Nada a coisa de tá guardando bola, tá buscando água. Segura, vai lá. Segura, ó. Fala, rapaziada. Boa tarde, então. Antes de começar o nosso treino da tarde, vou avisar pra vocês que a comissão técnica entrou em acordo e a gente vai aprovar o Didi e o boleiro. Eles fizeram aí os testes, foram bem durante a semana. E já vão estar estreando junto com a gente na Liga Nacional. Tenho certeza que eles vão nos ajudar bastante. Boa sorte pra vocês aí, aproveitem um pouquinho. Oi, rapaziada. Eu queria... Eu queria agradecer, né? A senhora do meu futebol aí, né? Pela oportunidade. E todo o grupo aí, então... Pra mim é um prazer ser 10 e faixa aí no clube Expressão, né? Um clube respeitado por saco que nem a sua Eva. E agora a oração da vestiária é comigo aí, entendeu? Boa, boa. O que que é? E o capitão é o gole. Não, mas depois a gente vai... Ah, daí a gente tem uma bagazinha de terceiro capitão. Pode ser que tu pegue a faixa, tá? Não. Terceiro capitão? Edson... Agora deixa a bola rolar... Não, não, nem a gente não. Terceiro capitão. Parabéns aí, caralhado. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Tchau, meu Deusinho. Família, vem, 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 vem. Agora a gente vai dar o tempo. Só a foto. 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 Ah, olha só, 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 eu falo, calma! Espera que eu sou o meu, vai ligar pra mim, eu vou ligar pra mim, eu vou ligar pra mim, tem que saber que agora você é jogador promissional, né? Eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro! Tem que jogar mais primeiro, né? Não, eu, eu, eu sou o meu. Não vai demorar que minha bateria tá no final. É o povo cada um. Eu sou o 10, sonho, sonho, sonho. Pô, que sujo, parei de correr, mano. Pô. Oi, mãe. Sou eu, mãe, tudo bem? Mãe, fui aprovado. Agora é de verdade, mãe. Passei no teste aqui. Nossa, joguei demais. Passei no primeiro dia. Sim, agora é de verdade, mãe. Sim, sim, é. A gente fez uns trabalhos de avaliação ali. Não, e a fisioterapia e tudo, os caras me examinaram, os caras falam, cara, tu tá 100%. Só, claro, tem que perder um pouco de peso, né? Mas o treinador ainda falou, pô, boleiro, se tu perder um pouco de peso, cara, aí ninguém te segura. Aí já vamos assinar o contrato, também já fazer a estreia na liga. Agora sim, mãe, pode falar pra toda a vizinhança aí que agora teu filho é jogador profissional. Sim. Não, já me deram a 10. A 10, a faixa. Sim. Não, e nos treinos tá louco, mãe. Não, era bola no meu pé, era gol. Os caras estavam apavorados. E olha que eu não sou muito de jogar futsal. Era mais do campo, né? Mas quando o cara tem qualidade, quando o cara tem o dom que nem erro aí, joga bem em qualquer lugar, né? Se ele deram o H, não vou te dar uma. Tá, mãe? Só pra te avisar, tá? Agora teu filho é um jogador profissional. Tá, mãe? Olha, eu vou mandar fazer as camisas da sua Eva aí pra te mandar aí, mandar pra toda a família aí também. Tá bom, mãe? Acabar bateria aí. Tá. Beijo. Tchau, mãe. Tchau. 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 Que? Não precisa nem mentir, sem demorar tanto. Aqui mentir, aqui mentir. Sai daí. Vai, 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 vai acabar a minha bateria. Porque daqui daqui, sai daí. Só falei a verdade, sou jogador. Ah, pô. Ah, não. Agora sou jogador profissional, irmão. Alô? Oi, mãe. Sim, sou eu, sou eu. Mãe, notícia, notícia. Chama a família, chama a família, chama a família. Bota no meu avós, bota no meu avós. Ei, ei, bota no meu avós. Tá no meu avós? Ó, ó. Mãe, passei no teste. Passei no teste. Agora eu sou profissional. Sim, sim. Mãe, passei, deitei no teste, deitei, fiz um teste só, mãe, um teste. Eu corri cinco minutos, o professor já viu. Pela minha passada que eu era jogador, eu passei, mano. Não, 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 mãe, não. Calma. Não, para, para. Vai, vai. Agora é verdade. Agora é verdade, mãe. Não, não tô mentindo, mãe. Eu falei que ia focar no sonho, foquei, passei. Agora eu sou jogador profissional, mãe. Tá vendo? Te amo, te amo, te amo. Tá bom, já. Olha só, olha pra tu ver o nível de juvenil que ele é. Que nem pra ele falar, ó, eu vou mandar camisa 7. Pô, escolha qualquer número, eu posso escolher... É, qualquer número, eu vou ganhar, né. É, quando é só o dia que eu концеi morando, agora amanhã vocês pegam o salário de vocês, se vão ganhar no Cuba ou vocês compram o celular pra vocês. Salário? Salário. Salário, salário. Salário, salário. Eu pago Danone, depois... Cara, mas você, ó, você tem que parar isso aí de mentir pra tua mãe, cara. Eu menti, tu não me enxeram? Tu não joga tão bem assim, cara. Não joga, a gente não mentir pro celular, cara. Eu também sei. Só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô Jogar-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar aonde...